Se você está em busca de um pré-treino forte que vai melhorar muito o seu desempenho físico e esportivo, você acaba de encontrar o Hardcore Pré-Workout com cafeína da Biostev, uma fórmula sensacional que conta com diversos ativos que proporcionam um ganho de força, energia, foco e ainda auxiliam no ganho de massa muscular na redução da fadiga para potencializar os seus resultados. Tá, mas por que esse pré-treino é tão bom? Vamos começar falando pelo fato de que ele tem a famosa cafeína em sua composição, um estimulante no sistema nervoso central que auxilia aumentando o estado de alerta, reduzindo a sensação de fadiga e promovendo muita energia, além de ainda auxiliar na queima de gordura, um dos principais ativos utilizados por atletas de alto rendimento. Além dela, contamos também com a taurina, um composto que geralmente está nos energéticos, por ser um aminoácido que estimula o aumento da força e da energia. Contamos também com a creatina, um dos suplementos mais estudados no mundo que promove o ganho de força e energia, além de auxiliar no ganho de massa muscular por possuir um papel muito importante na contração muscular, sendo um reservatório de energia que é mais utilizado em atividades de curta duração e alta intensidade. Fora isso, temos um combo de aminoácidos composto por beta-alanina, alanina, argilina, carnitina e tirosina, com o que auxilia diretamente na recuperação muscular, redução da fadiga, ganho de energia e, claro, da hipertrofia. Bastante coisa, né? Mas não paramos por aí, pois esse petrino também conta com a maltodextrina, um polímero da glicose que promove muita energia e também a palatinose, um carboidrato funcional totalmente digerível e lentamente liberado, promovendo energia por mais tempo. Essa fórmula ainda possui vitaminas e minerais, mais especificamente o cromo, a vitamina B3 e a vitamina B6, além de também conter ácido tártárico. Auxilia também no combate de flatulências, gases e ajuda na digestão. Bom, como eu tinha dito, é um petrino completo. Então, tá esperando o quê? Corre já para o site e confira mais informações. Corre já para o site e confira mais informações.